E aí galera, que é muito bem, beleza? Aqui quem fala é o Norberto, eu tô aqui no mapa Outlaw, exatamente galera, remasterização do standoff do Black Ops 2, caras, e vamos jogar aqui, né, eu tô no modo de transmissão, olha só que da hora, eu sei que tem um easter egg aqui do De Volta pro Futuro, nesse mapa, mas eu não sei onde é que fica, eu também não sei como é que fica, se vocês quiserem eu posso até trazer depois pra vocês. Ó, vamos tentar fazer essa pontuação, fizemos a pontuação, belezinha, opa, tem cara aqui ainda, os caras estão tudo AFK, mano, tá, o mapa é bem bacana, tá, bem bonito, a remasterização que a Trier costuma fazer sempre é muito bonita, né, ela faz bons mapas, ó o cara aqui, ó o cara aqui, ó tá aqui, garoto, já peguei aqui, já peguei aqui, vamos embora, Corre, 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 meão, beleza, é, as remasterizações da Trier costumam ser muito boas, e não foi diferente nesse mapa, né, cara, ela fez uma ótima remasterização aqui, again, opa, gotcha, o mapa tá lindo, esse efeito que eles colocaram aqui, olha só, acabou, acabou aqui, é o primeiro roundzinho, o efeito que eles colocaram, mano, de luz e iluminação nesse mapa ficou fantástico, velho, e olha só, fiz a final, e eu tô com a FAMAS aqui, né, eu tinha iniciado aqui com a CUDA, mas eu mandei pra FAMAS, só que eu não morri ainda, Olha só, intervalo, o mapa ficou bem bacana, cara, tá funcionando muito bem, assim como eu falei lá no vídeo de análise do mapa, né, não de análise, mas eu trouxe minha opinião inicial do mapa, e eu gostei pra caramba do que eles fizeram nele, tá funcionando bem pra caramba, ó lá, opa, a FAMAS aqui já é um pouco diferente, vamos soltar o nosso Hellstorm, Cadê, 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 ali, olá, vamos chegar por aqui, ó, pelo meio, essa casinha aqui que era muito difícil de acessar, né, você tem que subir por aqui, por essas caixas e etc, agora não, tipo, só um double jump, eu tô aqui em cima, tá ligado, então a galera que campera aqui, não vai mais conseguir camperar, isso é bem legal, e também pra vular esse muro, eu não preciso mais subir nessa caixinha, subir aqui, né, um double jump só eu subo, eita, Ó o barzinho aqui, cara, o mapa tá muito legal, mano, eu acho que tá com som duplo aqui, hein, bora FAMAS, deixa eu só abaixar aqui, velho, que eu acho que tá, aqui, agora sim, beleza, 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 eu queria jogar outro modo de jogo, que seria TDM aqui, mas eu não achei, tá ligado, não acha, a partida, ó, ah, mano, tipo, faltando 65 pontos eu morro, velho, ó, tô 6 barra 1, a FAMAS aqui eu peguei num supply drop que eu abri recentemente, né, teve a promoção lá da Treyarch, se você comprasse o, é, o supply drop você pagava mais barato, é, eu vi você subindo, amigão, e eu fiz isso, né, eu comprei lá, paguei, comprei o pacote, e me garantia uma arma do jogo, e aí eu ganhei a FAMAS, né, e ganhei também a MX Garand, então, foi bem legal, quem quiser conferir esse vídeo vai ter o link aqui na descrição, ou você clica nesse card que tá aparecendo aí na tela, beleza, última câmera de morte, acabou a partida já, eu acho, foi bem curta, né, disparando, imprimindo, olha, isso é uma arma nova também, que eu não consegui tirá-la ainda, vitória, olha só, maravilha, bom, a partida foi bem rápida aqui, é, deve ter dado uns 3 minutos, então eu vou jogar aqui uma partida a mais nesse vídeo, então vamos lá, e voltamos, galera, olha só, voltamos, deu uma travadinha aqui já, estamos no mapa micro, ai caramba, no Domination, é bom que vocês conseguem notar um pouquinho desse mapa aqui, que na minha opinião lá, que eu trouxe no vídeo, o mapa não funcionava muito bem, né, então eu tô jogando aqui em Domination, aqui eu já vejo como é que tá o mapa, opa, amigão, você errou aí, hein, dei sorte que eu dei um jump pra trás na hora, tô jogando de FAMAS de novo, quero jogar com ela, porque eu joguei pouco, eu peguei ela antes de vir pra BGS, ela soou um cara ali, ah, mano, esse bagulho que segura a mira, me atrapalhou, velho, eita, travou de novo, tentei mirar no cara lá longe, mas a mira ficou puxando, mas beleza, vamos, opa, cheguei, opa, tem outro, o cara achou que eu passei pra lá, tá ligado, opa, ah, oh my gosh, opa, opa, me concentrei aqui e consegui pegar, esse mapa é da hora, visualmente, como eu falei pra vocês lá naquele vídeo, que eu trouxe a opinião, mas eu acho que ele não tava funcionando muito bem, mas eu não sei, né, vamos ver, a gente vai ver agora jogando esse Dominationzinho aqui, garoto, ai meu Deus do céu, ainda bem que foi só um, ó, dá um stun aqui no cara, opa, opa, o cara se matou, beleza, suicídio assistido, isso, vai morrer, isso, corre, 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 ah, mano, não deu, o cara matou de pistola, será que dá pra dar o overrun aqui, tá, beleza, acabou a primeira parte do Domination, eu tô prestígio 7, tá, por isso que eu tô level baixo, olha só, essa área do mapa é muito bacana, ó, tem como passar ali por dentro, mano, ah, inclusive tem essas luvinhas agora, que todo mundo ganhou, né, se você joga Black Ops 3, você ganhou também, que era um desafio da comunidade, né, que você e a comunidade tinha que fazer, tem que fazer 350 milhões de partida, antes da quadra XP, a gente conseguiu o objetivo, né, a comunidade conseguiu o objetivo, então todo mundo ganhou essa luva, bem legal, então tá, vamos lá, pro segundo round, pro segundo round, perto de uma melancia, esse mapa tá muito bacana visualmente, mano, olha só um papel higiênico aqui, na verdade é outra coisa, né, olha só a caixa de pizza, muito legal, cara, muito legal, docinhos, vamos passar por aqui por dentro, que eu não vi essa área aqui da outra vez, onde é que vai dar isso aqui, ó, mais interessante, caralho, o choque pegou em mim, porra, como eu ia dizer, né, o mais interessante que ali dentro, velho, a área, aqui fora eu dar o barulho, né, mas aqui dentro, ó, não dá barulho algum e tal, não dá a sensação de que realmente é é aconchegante ali, sabe, é fofinho, cadê o cara? Tomou uma boxizada na cara, ai, ah, mano, o que foi que me matou, velho? Matou 6 barra 3, não tô jogando tão bem, não, mas vamos dar o desconto, né, galera, passei alguns dias aí, fora, BGS, tá ligado, Ah, mano, vai se fuder, velho, essa bosta desse, desse negócio voando aí, velho, ó lá, será que eu consigo derrubar com isso? Ó, destruí, mata moscas, show, 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 vamos chegar por aqui, ó, só la mandrejo, a Famas é uma arma boa, mas pra matar de perto ela é meio complicada, mano, vocês viram, ela sobe demais, Ó, vamos tentar jogar um, uma granadinha pra lá, Uh, peguei, gotcha, passa por cima dos gelos, isso aqui, o que é isso aqui? Ó, uma tampa de, de garrafa, da hora, quando a gente passa pelo gelo, faz barulho de gelo, como se estivesse quebrando, peguei você, peguei você também, foge, foge, solta esse vante, bota a arma de especialista, espera alguém vir, opa, pode vir, inimigos estão hackeando o meu vante, opa, Uh, pega esse triple kill aí então, nossa, velho, que sequência linda que eu fiz, mano, puta, faltou 15 pontos pro espectro, ai caralho, ah, beleza, dei outro triple aqui, maravilha, nossa, dei uma recuperada maravilhosa aqui agora, uh, isso aí, perdendo bravo, puta, não consegui, proteger a bravo, não consegui, gente, toma esse stun, não, não tomou stun, ó o cara ali, o cara vai morrer, ah não, ele sai por ali, perdendo ar, como assim, gente, sai da minha, caralho, o cara não morreu, tá ligado, 17, 7, ai caralho, meu Deus, corre, o cara gastou 50 tiros ali comigo, toma esse stun então, cacete mano, não morre mais os caras, matou os dois aqui, não né, não, não matou, vamos ver se a gente consegue, matar alguém dali, oh my gosh, uh, peguei você, perdendo o C, espectro inimigo, ah, vai se fuder mano, olha isso velho, que ridículo, pô, a partida ficou tão bonita, e tão feia do nada, ó o cara aqui mano, louco, espectro inimigo, caralho véi, mano, se eu tivesse pego, ai, nossa, cagada que eu não morri aqui hein, se eu tivesse pego aquele espectro véi, eu ia ajudar demais, infelizmente eu não peguei aquele espectro, derruba aí, boa, eita que travou tudo, vamos vim por esse lado aqui, vamos pegar essa bandeira B né time, não vamos perder não né, opa, ah, vai se fuder mano, passando embaixo aqui do fogão, será que porra é essa, o time, o time simplesmente não consegue mais capturar véi, olha lá, tem um cara que caiu ali no bagulhete, não sei que você tá aí amigo, porra, ruim que não dá pra ver o placar, tá ligado, aqui ó, o cara aqui ó, ah mano, tô meio estando bem na hora, ah, vai se fuder velho, porra, tô meio estando bem na hora mano, que eu tava indo pra cima do cara, a gente vai ganhar ainda assim, eu acho hein, vai conseguir jogar a granada ali dentro, olha o outro cara aqui mano, 24-3, a partilha ficou um lixo, mas vamos ganhar, vamos ganhar, monte aliado a caminho, só tá a granada lá ó, que eu sei que tem um cara campeando, peguei você, chupa, nave mãe inimiga, caralho, o que os caras tão fazendo mano, os caras tão campeando demais, até vim por aqui por dentro, que tá na flanqueada, me escondendo aqui ó, só nas espreitas, caralho, o cara tá ali, com a nave mãe, ah, me matou velho, mano, quem é que pegou essa nave mãe, sério, cacete, a gente só vai ganhar, porque a gente fez muito ponto antes, tá ligado, pega essa granada então, nossa mano, eu tô muito granadeiro hoje, tô muito granadeiro, o que é isso, todas as granadas, praticamente que eu joguei nessa partida, eu matei, tá ligado, não sei como eu não morri ainda, pra nave mãe aqui, é, foi eu falar, eu morri, 26, 15, fizemos uma jogada linda, no começo, depois morremos, ai, cai aqui dentro, cai aqui dentro, uff, o cara não matou, será que consigo fazer a final, com os espécies ali, não vai dar tempo, né, mas a gente ganhou de qualquer jeito, maravilha, pena que eu não consegui ficar entre os três primeiros, né mano, mas tá aí, acho que se eu tivesse pego aquele, aquele espectro lá, teria ajudado pra caramba, não consegui pegar, mas, pelo menos ganhamos aqui, ajudamos o nosso time, galera, essa é a partida, ó, não teve final kill, mano, que bizarro, essa foi a partida aí, da nova DLC do Revelations, do Revelations, não, da nova DLC Salvation, né, Revelation é o nome do mapa dos zombies, não tem nada a ver, se vocês quiserem mais vídeos aqui da DLC, é só comentar aí, que eu trago com certeza, eu ia trazer vídeo do BF, mas já acabou a beta, infelizmente, então, vamos ficar de Black Ops 3, se vocês quiserem mais vídeos, comenta aí, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, abraço, fui, valeu, tchau,